A CIDADE NO BRASIL 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 Aliás, tenho de nos agradecer porque foram eles os... Começou por aí, não é? Começou por aí a gente. Começou por aí a gente. Com a Bicristal Gel e com a Ispec e a Playstation. E, portanto, é importante que haja empresas privadas que apostem em livros, em teatro, em cinema, seja o que forem. Exato. 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 Aliás, uma das razões por que eu estava a ser muito bem dependendo do livro, para além do Abu家 quando elas estão a organizar, é que a gráfica também é muito rica. É muito engraçado porque quem gosta de viajar, eu sou viciada por não atento a��, vou dizer não pode-se ir a pé para o decomboio. Não pode-se ir a terraso isso. Um puffinho Lopes, e esse está muito perfeito. É gráficamente muito rico, ter muitas considerações. Eu li vários livros sobre viagens, um livro que fez um ano à volta do mundo. Há vários livros e eu li um bocadinho cada um para perceber o que é que eu poderia Essa é uma imagem clássica do grande território austrovia. Eu não sei de onde é que é. É dentro do território provisional. Mas esta parte, como tem? Essa é de Alcatraz, não é? Olha, foi uma grande impressão. Foi, foi. Essa foi assim por ser. Estava entre os jogos sem fronteiras e o Dakar. Juro, porque aquilo tinha crescido o carro primeiro, puxava as calças, atrasava o primeiro a pé. Aqui tem muita água, não. Aqui em terra, não. Aqui está mais seco. E depois de atrasar aquilo, sem saber se vinha, talvez a água se vinha porque é que estava ali por baixo. Não tem a vida selvagem. É a vida selvagem. É a vida selvagem. E depois, pés fumo aceleradores para chegar ao pé. Acho que são 100 metros de água. Água. Olha, isso aqui para dormir. Há dias, hotéis, restaurais. Só há em mil e centímetros, duas, roadhouses, dois tipos possíveis para dormir. Sendo que o segundo que eu esperava de dormir, estava cheio. Estava sempre cheio. Estava sempre cheio. A constante no teu livro é, os hotéis são preenchidos de full e book, de full e book, de full e book. Portanto, tu não foste com nada marcado. Quis ir à aventura. Quis ir à aventura. A ideia era que eu fiz um mini-roteiro assim. O que é que eu gostava de visitar? Aqui ir a Melbourne, ir à Tasmânia. Tasmânia! Tasmânia! Eu gosto da Tasmânia. Querem ir? 75 mil euros. Obrigada, obrigada, obrigada.